Agora eu vou te convidar a fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para o século XVIII. Você quer? É uma viagem feita através de notas de dinheiro, de moedas, de selos, tudo muito antigo. Moedas antigas, selos raros e muita história para contar. Foi o que o Manuel de Oliveira viu durante o encontro de colecionadores aqui em Brasília. Foi nesse fim de semana. Se você ficou curioso, senta aí que a gente vê agora, tá? Vou te mostrar. Olha aí. Essas coleções mexem com a memória afetiva de muita gente e atraem colecionadores do Brasil inteiro. O Pablo, por exemplo, saiu de São Paulo atrás de um dólar bem antigo. Nesta banca, o colecionador achou o que procurava e ficou satisfeito. Duas cédulas de um dólar de 1957, 1937 e para compor o que eu já possuo em casa e valorizar mais ainda, né? E a negociação segue? Segue. Andando pela feira, nós encontramos essa moeda de uma dobra lançada em 1729 na Casa de Minas. A relíquia custa aproximadamente 40 mil reais. No encontro, também nos deparamos com a foto do Rei Pelé nesta caixinha de fósforo lançada na Copa do Mundo de 1962. De um lado, o maior jogador da história do futebol mundial. E do outro, uma frase dizendo, fui selecionado para defender o prestígio do futebol brasileiro na Copa do Mundo. Uma das bancas que chama bastante atenção aqui na feira é exatamente essa daqui. Olha só, são vários cartões telefônicos de vários países e, é claro, todos que já foram usados aqui no Brasil. Essa banca é do senhor José Raimundo. Foram quantos anos para juntar tudo isso aqui? Mexendo com cartões, aproximadamente 25 anos. Qual foi aquele cartão que deu mais trabalho para o senhor encontrar? Mas hoje, por niquinho que pareça, ainda é o Jornal do Comércio, que eu não consegui pegar até hoje. É um cartão do Jornal de Recife. Isso é difícil? Bastante difícil. Porque ele foi um cartão que foi distribuído com os assinantes do jornal na época, né? Então, para se conseguir um hoje é bem complicado. Me conta a história do senhor, largou a educação física para se tornar colecionador, depois expositor? É, eu sou formado em educação física, fui para São Paulo fazer pós-graduação. Trabalhava com cartão em Salvador e, nesse meio tempo da pós-graduação, sempre mexendo com cartão. E, de repente, a educação física ficou para trás e hoje vivo e sobrevivo de cartão telefônico. Além dos cartões, o José Raimundo também tem algumas figurinhas da Copa do Mundo. Todas elas são bem raras. Essas aqui são as mais raras, né? Isso, são as figurinhas ouro, as golden, né? Ou ouro, né? Para nós que somos brasileiros, é ouro. São as figurinhas raras. A mais problemática é a do Neymar, mas eu não tenho. Mas eu tenho aqui o Cristiano Ronaldo, que está ali bem próximo. E essas são as complicadas hoje para se encontrar, né? Ouro, bronze, prata e as bordões. Então, essas figurinhas nós temos aqui também. É, e são vários craques aqui, né? O Luiz Soares, do Uruguai. Tem aqui também o Varane, da França. O Sádio Mané, né? Isso. Enfim, são vários craques aí do futebol brasileiro. Cada figurinha dessa aqui custa quantos reais? Olha, as figurinhas variam, vai depender do jogador e também da cor, a partir de 40 reais. E isso tem algumas aqui que até em torno de 400 reais. O que é mais caro é a do Neymar, mas se eu não tenho, ainda não tive o prazer de pegá-lo. Esse é o décimo terceiro encontro realizado em Brasília. E aqui na feira são mais de 40 expositores de várias partes do Brasil. Mais de duas mil pessoas já passaram por aqui e viram várias cédulas e moedas que fizeram e fazem parte da nossa história. Aqui no evento, uma cédula especial foi lançada em homenagem ao Bicentenário da Independência, que é comemorado exatamente no mês de setembro. E é essa cédula especial. De um lado, ela se remete ao grito de Eu Fico, de Dom Pedro I. Já do outro, tem a foto de Juscelino Kubitschek e do Congresso Nacional, aqui em Brasília. Apenas 500 unidades foram fabricadas e cada uma é vendida por 25 reais. Outro destaque do evento é o lançamento dessa medalha especial que comemora os 25 anos da associação que cuida da feira. E também homenageia os 60 anos de Brasília que foram celebrados em 2020. 150 unidades foram lançadas e cada uma também custa 25 reais. O intuito do encontro é o quê? A gente fomentar o comércio sobre o colecionismo, fomentar um pouco da história do que a numismática traz, a filatelia traz para a gente, o que a história vai trazer em relação à moeda, a um artigo colecionável. E a gente está aqui hoje na feira com mais de 40 expositores, trazendo o que há de mais de novidades, de peças raras, escassas, de todo o Brasil e de todo o mundo. Isso aí é contar a história novamente, né? Quando a gente revê peças de colecionadores, a gente revive um pouco da história e vai juntando novas peças e fazendo parte dela. Muito bonito. Obrigado. Obrigado.